É, ainda tem clorela, tem a própria zeólita que nós temos na nossa loja, o hidrovitális para retirar as toxinas, sobretudo, o ilib laser, o potentizer, tem muitas coisas, incluindo as nossas técnicas que nós trabalhamos cotidianamente, que é isso, né? Porque normalmente a gente não trata patologias, a gente tratamos pacientes, né? A pessoa vem e fala, vai tratar minha depressão? Não, vou tratar você. A depressão é uma sintomatologia, a osteoporose é uma sintomatologia, o bico de papagaio, a hérnia de disco é uma sintomatologia, nós temos que rever o paciente como um todo. Doutor, você separou tantos slides lá que eu falei que não ia dar, não vai chegar nem na metade, nós estamos a cinco minutos do fim do nosso programa e tem mais uma pergunta ali, não chegou nem um décimo, né? Se você conseguir mostrar a longevidade de anos lá por último... Qual é o slide? São os últimos slides, para me falar... Qual o último? Fala... É, os últimos falam sobre o livro do Dr. Bernard Jensen, onde ele, pelas chaves da longevidade de anos... Pega lá, Turo, vê o que você acha. Ele mostrou os homens mais longevos do mundo, 153 anos e o outro com 168 anos, sei até a data que eles morreram, né? Eu li não só o livro, como me recordo, o Sr. Casanova, lá na Rússia, para você... Na época que Bernard Jensen, que é um nutricionista, foi estudar a nutrição e o hábito de vida, da longevidade de anos, né? O Silas Mudlimov, ele faleceu com 168 anos, estava com 167. Mas o que eu acho interessante do Casanova foi que perguntou para ele, mas me fala para mim, como você vive? Ah, eu planto o meu alimento, né? Mas você come carne, ele diz, carneiro, nós comemos uma vez por ano. Cordeiro, ovelha, ele come uma vez por ano, quer dizer, não come quase carne. Planta a própria alimentação, né? E utiliza muito damascos também, né? Suco de damasco, interessante, né? Com o meu damasco, descobrimos também que... Por que que os merguladores mastigam damasco antes de mergulhar? Porque leva, transporta mais oxigênio. Então eles têm um aporte de oxigênio maior. E o Casanova, se permite voltar nesse slide da longevidade de anos, né? Eu vou falar rápido para ele. E o Casanova estava com a esposa dele ao lado, e ele disse, Bernadette disse, mas qual é o segredo da sua longevidade? Ele disse assim, olha ao meu lado, quem está aqui? Era a esposa dele. Então o segredo da longevidade dele, ele disse, por 153 anos, foi um bom casamento, um excelso casamento. Como que um bom casamento faz bem para a saúde e a hostilidade de anos? E o mau casamento, o mau casamento inversamente proporcional. Vou pedir para o nosso amigo Tsuru colocar os contatos do doutor Dalton. Obrigado, obrigado. Para quem quiser contato com ele, marcar consulta, ter informações. Inclusive tem muitas perguntas que eu acho que não darão para serem respondidas ainda no programa de hoje, mas aí está o telefone dele, 11-944-99445-9647. 964-7. Tem mais uma pergunta? A Érica perguntou, como limpar o corpo do cigarro? O que o doutor indica? Olha, fundamental aí que você use, né? Todos, nós podemos até falar assim, um aminoácido fundamental, né? O acetilcisteína, ele é um fluidificador de catarro e ele ajuda a fluidificar melhor essa limpeza. Mas lembrando que nós temos o própolis verde e o própolis vermelho também, né? Então, tomadas de duas a três vezes por dia, de sete a dez gotas de extrato de própolis verde ou vermelho, né? Por dia e lembrando que nós achamos fundamental caminhadas, né? Caminhadas e tudo que transpira, banho de vapor ao banho de sauna, né? Se não tiver pressão alta, lembrando que deve colocar uma toalha fria molhada na cabeça para estar dentro da sauna ou dentro do banho a vapor pelo calor. O cérebro não pode aquecer, a cabeça não pode ficar quente. O corpo sim e promover mais transpiração, que é fundamental. Esse choque térmico é muito interessante, que o doutor Nadalton falou, tem várias pessoas que fazem isso. Eu faço eventualmente, confesso que nesse frio aqui é um pouco mais difícil. Eu só abro o chuveiro para ele ficar mais gelado. Mas no calor mesmo, toma aquele banho quente e depois deliga o chuveiro e aí toma aquela ducha fria. Te dá um bem-estar, uma disposição para o dia todo. Enfim, é bem interessante e eu recomendo. No nosso consultório, a gente pega água e ozoniza a água também, viu doutor? A gente joga ozônio na água e toma até dois a três copos por dia. Dá uma limpeza renal interessante. A gente fez testes, inclusive, com biorressonância. Compramos frutas no marreteiro ali da esquina. Medi todos os metais tóxicos que estavam na fruta. Ozonizamos por 15 minutos e aí verificamos que saiu, foi tudo para a água e as frutas ficaram limpas. O agrotóxico. Tem um vídeo no Instagram. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá. Arroba, agitacebaldã.acupuntura. Tem um vídeo sobre frutas. 40 segundos para mais uma resposta. Vamos lá. Gabi, acorda. A Marisa perguntou. O que o doutor acha de comer ovos de manhã? Já falou. Já falou. É, chama de ovo. Ovos de manhã, quando a gente fala, seriam ovos cozidos, ovo quente de dois minutos. Só comer a gema com uma pitada de sal. A gema, se ela passar, se você ferver mais que dois minutos, você já começa a perder as propriedades nutricionais do ovo. A Gabi está fazendo o estágio hoje pela manhã. Acordou às quatro da manhã, foi para o hospital, trabalhando lá com pacientes com Covid. E aí vem gravar o Saúde, fica pescando. E o pessoal do Instagram fica assim, se balançar, pessoal do Instagram, porque está pescando. Doutor, muito obrigado pela sua presença, pela sua vida em pleno feriado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Seguramente tem muitos mais slides, tem muito mais informações. Ele veio com 40 slides, eu falei, esquece. Porque não dá tempo, é impossível por causa da participação. Eu também falo bastante. Mas a gente vai dar continuidade a esse assunto em outra oportunidade. Daqui a um mês e meio, dois meses. Obrigado. Muito agradável estar com todos vocês aqui e falando daquilo que mais a gente ama, que mais a gente gosta. Que é saúde. E desejando essa saúde para vocês, nesse momento tão difícil da pandemia. E tendo uma qualidade de vida melhor, com menos toxinas, com mais alimentos da terra, do sol e da terra, e menos alimentos do supermercado, eu acredito que a gente vai ter uma saúde e uma imunidade suficiente para passar. E já estamos passando por tudo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e a presença do Dr. Adalton. Desejando a todos nesse feriado aqui em São Paulo e no Brasil todo um ótimo final de semana a todos. Até a próxima sexta, 14 horas, aqui ao vivo, pelo Instagram, pelo Facebook, pela ComBrasil, via satélite Brasil inteiro, pela TV Guarulhos. E lá vamos nós. Muito obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado.